Doce Encanto de Menina Minha vida, eu ainda vou ser dono, eu já estou decidido E o tremendo avião vai cair na minha mão E eu não vou passar batido, Rosa Morena Morena Rosa, essa deusa de Menina Deixa a vida mais gostosa Morena Rosa, Rosa Morena Eu ainda vou morar no coração dessa pequena Eu ainda vou morar no coração dessa pequena Seu andar tem a leveza da garota de Ipanema Quando entra no salão, ela rouba toda cena Seu jeitinho faz lembrar uma artista de cinema Mas com jeito e muita raça Vou botar fogo na praça Mas eu levo essa morena Rosa Morena Morena Rosa, essa deusa de Menina Deixa a vida mais gostosa Morena Rosa, Rosa Morena Eu ainda vou morar no coração dessa pequena Eu ainda vou morar no coração dessa pequena